Nessa data não tem jeito, é impossível não encontrar casais de pombinhos assim, em pleno romance. Muitos já estão fazendo os planos pra chegar esse dia aqui, o pedido de casamento. E olha que não é nada fácil chegar juntinho e mandar, quer casar comigo? Por isso que nessa hora precisam ser criativos. Esse casal aqui teve a forcinha, sabe de quem? Do Luan Santana. Moniz, vem pra cá. Ela não sabia de nada, gente. Como é que foi? Você não falou que você ia estar aqui, né? Falei que eu ia trabalhar hoje, que não ia poder vir no show, mas que ela viesse com nossos amigos. E eu tô aqui nos seus olhos pra dizer que agora é a nossa vez. Eu, você, dois filhos e um cachorro. Você topa? Já tá comigo, meu amor? O vídeo tem mais de 3 milhões de visualizações. O mais importante nesse pedido foi a afinidade que o noivo tem com a noiva. Afinal, ele sabia que sua pretendente é uma fã incontestável do cantor. E aproveitou essa dica pra mandar ver. Se você aceitou do lado do teu ídolo, é porque você mesmo é de verdade, né? Imaginando chuva de arroz na gente Algo que pra ela parecia um conto de fadas. Esse conto de fadas também tem na história da Kelly e do Marcos. A gente se conheceu através do hip hop, da dança, né? Ela começou a fazer aula lá com a gente. E há cerca de um ano atrás, em 2015, que aconteceu da gente ficar junto, né? Eles já tinham algo em comum, a dança. A partir daí, o interesse surgiu. Acho que foi junto. Foi uma coisa bem próxima, sabe? Ano passado que a gente começou a ficar junto, foi o que a gente descobriu. A gente nunca teve, assim, alguma coisa. Nunca foi, assim, diferente. Bom, já que tem toda essa afinidade, que tal encarar um desafio e saber o quanto eles estão em sintonia? Perguntamos separadamente para cada um deles e depois fomos conferir se batiam as respostas. Pelo sorriso da Kelly, será fácil, faça esse desafio. Vamos à primeira pergunta. Qual lugar que vocês foram pela primeira vez? Valendo! A gente foi fazer aula no Conservatório Integrado. Eu respondi na casa da Letícia. A gente estava lá. Tudo bem, pombinhos. Vamos para a segunda? Essa vocês vão acertar. Qual roupa ela ou ele estavam usando nesse dia? Acho que ele estava com uma calça cinza e um moletom azul marinho e amarelo. Como a gente estava na casa da nossa amiga dormindo, ela estava de pijama. Muito bem, Fufuxos! Tem mais uma pedreira agora. Segura aí! Quando o Marcos foi na casa da Kelly? Que data que é daquilo? Bom, foi uma vez que o pai dela, ele teve um acidente de carro com o irmão dela. Aí eu fui lá, só que eu não lembro exatamente que data que era. Poxa, meu amigo! Uma data como essa não pode esquecer, não. Mas tudo bem, dá tempo para você se recuperar, hein? O que vocês trocaram de presentes no primeiro dia dos namorados juntos? Não, ele não me deu nada. Acho que dei. A gente estava no ônibus ainda. O que você me deu? Chocolate. Ai! A gente estava comendo. Gente, assim não dá. Como foi esquecer o chocolate, Kelly? Vamos para a última, hein? Atenção! Estou sentindo uma intriga aqui. Não, senhora. Intriga nada. Bora concentrar para encarar essa. Qual a cor preferida dele? Essa está fácil, vai. Azul. Ai, eu falei vinho! Tudo bem, tudo bem. Apesar do casal ter acertado somente uma das questões, o que vale mesmo é o brilho no olhar, né? O querer estar perto, envolvido, e poder contar com a parceria para a vida toda, ou que seja eterno enquanto dure, não é mesmo? Feliz dia dos namorados! Feliz dia dos namorados! E aí E aí E aí E aí